Com a provável saída de Balbuena, o Corinthians terá que repensar estratégias e mudar o foco dentro do departamento de futebol, com a incerteza da permanência do zagueiro, o Timão poderá recorrer a novos caminhos dentro do departamento de futebol, fala torcedor do Timão, chegando com mais novidades do Corinthians, mas antes eu peço para que você deixe seu like e se você é torcedor de verdade se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians, bora pro vídeo. Após novas atualizações sobre a situação de Balbuena e que ele não deve permanecer no Corinthians, a equipe alvinegra pode mudar a rota no mercado da bola, porém, de qualquer forma, isso só deve acontecer em julho, mas se antes o Timão buscava meias, a chave mudou e agora deve priorizar a chegada de jogadores para compor a defesa. A janela de transferência se encerra no dia 4 de abril, mas já pensando daqui para frente, o Corinthians vai priorizar a chegada de um novo zagueiro, que é justamente quando termina o contrato com Balbuena, até o momento, é possível que o jogador saia do Parque São Jorge. Aos 31 anos, o zagueiro está emprestado pelo Dinamo Moscou, da Rússia. Seu contrato termina em 31 de junho, ele se tornou reserva com Fernando Lázaro e como não é considerado um jogador barato, sua compra pelo Timão é considerada impossível. No entanto, ele pode tentar novamente a permanência por meio de uma renovação de empréstimo. A diretoria não trata o caso de Balbuena como pressão, assim como foi tratado o de Yuri Alberto. Pois bem, caso o atleta saia, é fato que o Corinthians terá que ir ao mercado para se fortalecer, tendo em vista que Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil serão disputados em 2023. As opções de Fernando para dar continuidade na temporada são Gil, Bruno Mendes, Caetano e Murilo, este último ainda nem estreou. E aí torcedor do Alvinegro, aprova a venda de Balbuena do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e deixe seu like, assista essa playlist das notícias do Corinthians aqui no final, obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo!